Atenção à sua partida. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à sua partida. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhores passageiros Vai partir na linha Número 6 O comboio regional CP regional Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Na entrada para as portas e as portas e as portas e as portas. Na entrada para as portas e as portas e as portas e as portas. Na entrada para as portas e as portas e as portas. Na entrada para as portas e 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.